A ligação pela vida. De um lado, o subtenente Abimael Santos e na linha, uma mãe sem saber o que fazer. Maria de Fátima é mãe de trigêmeos. A dona de casa não esperava pelo susto. A Maria foi lavar a casa, pegou um balde com água e sabão, só que antes de começar a limpeza, deixou tudo na sala e foi até a casa de uma vizinha, deixando a filha pequena junto dos irmãos e do pai. Quando retornou, a menina já tinha se afogado. Na hora que eu voltei, ela estava dentro do balde já e toda roxa. Por telefone, ela recebeu orientações de como salvar a vida da pequena. E você tem que usar as palavras fáceis, de forma que aquela pessoa vai entender o que você está falando à distância. Lá se foram alguns minutos de muita aflição. Dá um tapinha nas costinhas dela e deixa a cabecinha dela mais baixa. Deixa a cabecinha mais baixa para sair a água do pulmãozinho dela. A verdadeira corrida contra o tempo. Enquanto isso, uma unidade de resgate era deslocada com rapidez até o bairro. Ela está voltando um pouco. Está voltando? Está. Estou tirando chorada. Chorou? Chorou. Ah, chorou. Opa. Se ela chorou, está não se obstruindo. No primeiro momento, eu percebi que ela estava respirando com uma leve dificuldade. Que devido a... Do parque Bandeirantes, onde deixamos os cuidados médicos. A criança ficou em observação durante toda a tarde. Passa bem. Para a dona Maria de Fátima, a quinta-feira se resume em gratidão e aprendizado. E eu peço, graças a Deus, foram os bombeiros que me ajudaram, ajudaram minhas filhas e os médicos daqui. Felicidade em salvar mais uma vida. Sabe aquela sensação de dever cumprido? Eu tenho quase 21 anos de profissão. Graças a Deus, é tão importante para nós, bombeiros, ter uma vida salva, que não tem nada no mundo que pague essa emoção e essa alegria que nós temos. E o telefone está tocando. Pode ser mais uma pessoa precisando de mim. Com licença. Música